Qualquer dia eu pego a estrada, sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar, vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir, tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir, sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou, sonhei, como ninguém é bom Amém!